Música 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 Hoje é dia 20 de maio Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Sei, 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 não vou te olhar Ei, 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 vou ensai a ti em morrer Oba, filho de dia, dou esperança, morreria Oba, filho de dia, dou esperança, morreria Sei, 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 não vou te olhar Ei, 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 vou ensai a ti em morrer Oba, filho de dia, dou esperança, morreria 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 Música O que é? Em WDD? Ah WDD Ami agora atubar cidade vai Castel Hill, Unir Ami atubar vota Anda patir eleição Parlamentar Timor Leste O último voto tem que ser lá, avô Nana. Agora, bloco e careta, ok. Ok, a banana, que talua. Thank you. O que é isso? A linha na rua está aqui. É isso, 99 anos. É isso, 99 anos. É isso, 99 anos. É isso, é isso. É isso aí. É isso aí, eu vou te dar felicidade. É isso aí. Boa tarde. Você viu o trabalho? Sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente tem uma antre, porque a gente não tem uma antre, agora é a antre. Aqui é a clara, aqui. Aqui é a linha clara. Aqui é o... Aqui é o balicário. . . . . Agora a gente tem um sistema que tem aqui. Falei. Agora tem uma pessoa que tem aqui. Não tem uma pessoa? Não. Não. Não, não. 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 人as linhas não viram. Ainda não viram. Agora está na pala, não é? Não. A gente tem um lugar na rua. Eu estou ouvindo tudo. É isso aí? Nós temos o russi... Russi... ...nacionais... Agora, o que é que acontece? Nós não estamos. Nós 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 estamos. Onde está Onde está? E aí O que é isso? 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL Muita 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 saiu oi salão no darita em amor ida-ida atuíria da la panu moris etan riko panu moris etan kia panu moris panu moris panu moris panu moris segala panu moris se oi lan dan riko e gandian loronto se oi lan dan riko E atrai-me ao fogo Passa ali uma graça de dão Medune ao dia pelo O rita sem rambu Sem morissem O rita sem rambu O rita sem rambu Passa ali uma graça E atrai-me ao fogo O rita sem rambu 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 Passa O rita sem rambu